e aí beleza vamos para mais um vídeo aí forte bate de hoje esse é o de número 11 tá mostrando aqui para vocês aqui aba desafios encontrado sobre um papagaio selvagem sobrevoando mostrar mostrar uma localização aqui exata vocês aqui aonde ele vai estar beleza vamos aqui juntos aqui que eu ainda não peguei Então vamos lá Aperta aqui de usina cabana Vamos lá para o próximo aqui O papagaio sobrevoando Achei Aqui guys Ó show de bola voando aqui ó papagaio bonito hein Rapaziada se inscreve no canal deixa seu like aí e apoia nós na loja aí beleza aí ó 11 tamo junto Valeu guys E obrigado a todos aí que mandaram os presentes aí para mim pela dancinha pelo emoji aqui das costas a mochila Show de bola muito obrigado aí aos apoiadores aí viu tamo junto galera Aperta 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 Obrigado.